Olá, sejam bem-vindos a mais um favoritos do mês. Estava tudo bem? Pois é. Aquele vídeo que a gente compartilha com vocês, aqueles produtos que a gente mais usou ao longo do mês e os que a gente mais gostou. Sim. Só que hoje teremos participações especiais. Olá, como vocês estão? Estou com muita saudade de gravar favoritos, de aparecer aqui nesse vídeo, que é super divertido, que eu adoro. Aê! De volta às origens. Adorei. Teremos as meninas contando um pouquinho pra gente quais são os favoritos delas. Então daqui a pouco temos Tutuia e Carla por aqui, graças à tecnologia. Você quer começar ou eu começo? Não deixa eu começar porque... É... Não sei porquê. Então vai, só vai, porque eu quero. É... Olha, eu nunca fui um cara de videogame. Tipo assim, eu nunca joguei videogame, cara. Nunca joguei. Tipo, meu celular não tem um jogo. É o meu, você sabe. Só viu os favoritos do mês passado, caso não tivesse visto. Clica aqui. Mas aí, a gente ganhou um Playstation 4. E aí, cara? Ah, tá aqui, né? Tá aqui, eu tô aqui também, não posso sair de casa, né? Aí tipo assim, ah, não quero ver série, enfim. Aí, de vez em quando eu dou uma jogadinha, né? E tenho gostado, cara. Tenho gostado bastante. O bichinho te picou. Bichinho te picou. Então, cara, assim, não gosto de jogos RPG, nananã. Futebol também não gosto. Mas gosto de simulador. Entendi. Entendeu? Então, tudo que é simulador eu gosto, cara. De corrida, de avião. Avião, eu tô esperando chegar um no PS Plus ali. Eu já assinei o serviço pra gente ganhar jogos. A gente ter... Entendeu, cara? É, não. Ter acesso. Ter acesso. Enfim. Sabe uma coisa que eu acho legal desse negócio? Assim, antes desse Playstation chegar no passado, a gente não tinha jogo e eu também nunca fui muito de jogo. Tive um videogame quando eu era criança, mas nada demais. Só que esse, você consegue conectar o fone aqui, né? É. Isso é doido demais, porque aí não incomoda, entendeu? Ele fica aqui jogando com o fonão. Sabe onde é que eu descobri isso? No TikTok, que a galera fica jogando um negócio. Aí ele tem o fonezinho aqui e eu coloco, cara. O som fica ótimo, não incomoda ninguém. TikTok também é contorno. É, muitas vezes eu vou dormir e o Léo fica aqui jogando um videogame dele e tipo azar. Não tô ouvindo nada, não incomoda. Ele fica aqui brincando feliz da vida e tá tudo bem. Se você tiver dicas de simuladores pro Léo, conta aqui embaixo, né? Quem sabe você descobre aí um novo vício. Não sei como... GT Turismo é fantástico, cara. Bom, o meu primeiro favorito é um favorito de paz. É este spray, que é um desses Pomanders. Esse é o Pomander Yoga Meditação. O que é um Pomander? Não sei, mas tem vários. Eu tenho um outro lá no escritório. Esse daqui eu ganhei da Veleda. Eles me mandaram um press kit meio que no meio assim de abril. Eu acho muito bem-vindo com tipo coisinhas pra acalmar. Como é que chama aquele negócio deles? O ansiodorum, sabe? Já tomaram ansiodorum? Uma coisa dessas mágicas da Veleda que tipo não é remédio de verdade, mas funciona. Funciona? Funciona. Nossa, o ansiodorum é tudo. Você nunca tomou? Você não precisa, né? O Léo é zen. Eu que sou estressada. A gente tem que aceitar. Mas é muito bom. E aí veio isso. E, gente, eu gosto muito de spray pra casa. É uma coisa que eu uso com frequência. E esse daqui tá morando do lado da minha cama. E aí, à noite, eu dou uma jogadinha. A minha cabeceira é de tecido, né? E aí eu jogo na cabeceira, que daí fica uma nuvenzinha ali, sabe? Na hora de dormir. Eu pego o Portabela, né? O Léo pega o Portabela. Não precisa, né? E eu sei que tem vários diferentes, assim. Porque no escritório tem um outro, que é uma outra coisa. Esse tá escrito meditação. Tem floral nesse spray também. Então, ele não é só cheiroso, né? Ele tem uma função. Você vai reconhecer o cheirinho imediatamente. Ah, é? É o cheirinho da nossa cama, atualmente. Mas eu tô usando com muita frequência. É muito gostoso. E eu acredito em floral. Vocês acreditam em floral? Eu acredito realmente em floral. Pra mim, funciona pra caramba. E estou amando esse. O cheirinho é gostoso, além de funcionar. Eu acho que se funciona. É isso. A questão de acreditar, eu... Não, eu acredito porque eu sou a prova. Ah, não. É, ué. Entendeu? Sim. Muito bem. Agora eu quero saber, Tutuia. Qual é o seu favorito desse mês? Olá! Como vocês estão? Muito tempo que não fazemos vídeo de favoritos com a equipe, né? É, Luísa tem feito os favoritos com o Léo. É, a gente não pode se encontrar. Então, não estávamos fazendo. Porém, ela falou, ah, vamos fazer cada um nessa casa? Vamos ver se vai dar certo? Então, eu estou aqui. Pra quem não sabe, essa é a minha casa. Uma parte dela. E eu separei algumas coisas que eu tenho usado muito nesse período enclausurada. Não é uma coisa só, mas está tudo na mesma categoria. E vai ser express, digamos assim. Eu tenho tido um grande problema, e eu vou confessar pra vocês, que é... Eu não consigo tirar o pijama. Isso aqui que vocês estão vendo, arrumada e tal, maquiagem, está sendo uma raridade nos meus dias, confesso. E aí, o que que acontece? Eu tinha alguns pijamas, mas todos, todos, 100% eram pijamas. De tamanhos errados, muito antigos. E tipo, surrado, sabe? E aí, eu me vendo nessa situação de usar pijamas o dia inteiro, eu falei, putz, vamos dar uma melhorada nisso aí, né? Show! Eu fiz uma grande pesquisa, assim, de lugares com pijamas legais, com preços diferentes. E aí, vou mostrar três pra vocês. O primeiro deles chegou hoje, eu ainda não usei, mas já experimentei, e assim, ele é uma delicinha. Que é este aqui. Tá vendo? Ele é uma chemise, uma camisola mesmo. E ele é meio flanela. Confesso que no site não peguei essa informação, eu achava que ele era de um outro tecido. Mas tudo bem. E eu achei ele muito fofo, ele cai um pouco na categoria divertido, assim, não tão adulto quanto eu queria. Mas eu achei ele muito bonitinho. Ele não foi super baratinho. Mas, sei lá, acho que foi um vestimento bom, sabe? O segundo, aí este sim, cai muito na categoria pijamas adultos com preços bem ok. Pes, é este aqui da Hering, que é uma blusinha e um shortinho. Shortinho preto, x de ele, tá um pouco amassado, tá? Desculpa, a verdade é essa. Este aqui foi, tipo, R$79,00, R$89,00, alguma coisa assim. Mas eu acho que este foi meu trunfo, sabe? Dessa minha pesquisa. E aí, um outro, que é este aqui, é chiquésimo. Bom, eu nem comprei, tá, gente? Este aqui foi um presente. Tá vendo? Ele é... Ele é, como chama? Personalizado. JF. Sou eu, Júlia Ferreira, né? Obviamente. E também de shortinho. Este aqui é da My Travel, uma marca daqui de BH da Fernando, uma amiga nossa queridíssima. Que eles têm pijamas lindos. Eles têm também pijamas compridos e tal. Eu não sou tão fã de pijamas assim. Mas, como tá frio aqui em BH, eu tô sentindo uma necessidade desse pijama de manga comprida e calça, sabe? Ainda não tenho. Mas o que? Eu comprei, obviamente. Está para chegar. Tô ansiosa. E, gente, olha. Eu acho que estes aqui supriram minhas necessidades. E eu tô muito mais feliz de estar usando peças que... Sei lá, sabe? Eu sei que tá um pouco errado essa de não tirar pijama direito. Mas, não sei. Eu tô mais feliz de estar usando esses do que estar usando, tipo, minhas blusas velhas gigantes que eu estava antes. E aí, chega na última peça deste meu favoritos. Que esse aqui, gente, eu uso de assim e outro também. Que são o quê? Pantufas! Eu ganhei essa pantufa, inclusive. Ela tá meio suja. Eu ganhei essa pantufa aqui. E aí, se você é da velha guarda dos anos 80, barra 90, você vai perceber que este é um carrinho do jogo da vida. É muito confortável, gente. Muito, muito, muito confortável. E aí, na época do frio, é a melhor coisa que se tem pra usar. Tô muito feliz e realizada. Inclusive, eu acho que eu quero comprar outra. Essa é da Imaginário. É da Imaginário? É da Imaginário. Olha, ainda bem que eu perguntei pra Tutuê qual era o favorito dela antes de gravar esse vídeo. Porque senão a gente ia ter favoritos iguais. Entende? Entendi. Porque, né, gente, começou a fazer frio. Óbvio que um pijaminha e uma pantufa caem bem. Mas esse aí é meio que relacionado ao seu anterior, né? É, ele combina. O favorito do Tutuê combina com o meu. Tutuê, se você não conhece ainda, eu sugiro combinar o seu pijama e a sua pantufa com um floral desse que vai ser assim, ó. Show! Vai ficar maravilhoso. Qual que é o seu próximo favorito? Meu próximo favorito é o seguinte, galera. É, eu tenho... Gente, esse favorito. Fazer favorito com o marido é muito engraçado. Não, mas é aleatório? É aleatório. Mas é importante... Vocês sempre pediram favoritos com o El? E eu ficava... Agora vocês aguentam. Pesado, hein? É, não. Assim, eu acho interessante, mas é muito engraçado. Porque a categoria é muito diferente do que costumava ter aqui. Mas eu vim pra agregar. O negócio é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que não é nada revolucionário, mas é ótimo. Tem barulhos muito loucos aí com essa cadeira. Essa cadeira, é a cadeira, não é o Léo, hein? Pilha recarregável. Ah, gente, eu tava rindo aqui, mas vocês vão entender que é importante. Eu uso essa pilha recarregável aqui, ó. Da Panasonic Enelup Pro. Há muito, muito tempo. Já me fez comprar em viagem. Essa aqui, inclusive, tem até uma marquinha aqui que eu coloco nos equipamentos. Quando eu, tipo, vou pra campo, assim, eu coloco esse adesivinho dourado aqui que é, tipo, é meu. Pra não roubarem sua pilha boa. É, porque aí mistura com o equipamento de outras pessoas, enfim. Então, essa aqui é bem velhinha, cara. Essa pilha aqui, Enelup Pro, da Panasonic. É a pilha que os profissionais, tipo assim, preferem. E você como profissional? Eu como profissional, mas é porque essa marca, essa marca, ela é muito famosa também pelas baterias que ela faz. Tanto que a bateria da nossa câmera, que é a Panasonic, ela não acaba. É bizarro, ela não acaba. Aí tem uma historinha. Ah, vai lá. A historinha é a seguinte, aí a gente tá em casa. Aham. Né? Aí, e tem um brinquedinho aqui, tem um radinho, tem um microfone que ela canta a música da Frozen. Aí tem um bonequinho que faz um barulho. E aí, cara, e aí tem os nossos equipamentos. Aqui, pra vocês terem uma ideia, eu tô usando oito, nove, dez, onze pilhas aqui. Pra gravar. Pra gravar este vídeo. Tem meus flashes. Onze. Quatro nos receptores. E três aqui. Nossa, é um número ímpar, que estranho. É porque aqui são três. E aí, cara, eu comprei mais, sacou? E eu vi realmente a importância dessa pilha. Por quê, cara? Agora não passa mais perrengue. Tem tudo aqui em casa, tem pilha. E aí eu comprei essas novas. Que são iguais, mas são muito boas também. Quantas vezes dá pra usar essas pilhas, tipo, recarregar? Mais de mil vezes. Mais de mil vezes. E ela perde, tipo, ela fica com 80% da carga. E aqui, ó, esse aqui é o carregador. Carrega quatro. Eu tenho dois carregadores e tem, assim, quatrocentas pilhas deles. Quintas pilhas. Lá no chato tem também. Tem. Quando eu fui comprar pro chato, eu perguntei qual comprar. Eu tava viajando. Falei, qual que eu compro? Compre de loop, não compra outra. E aí tem essa branquinha também, ó. As minhas são brancas. Qual que é a diferença? As brancas tem menos carga. Você deixou comprar pior. Essa aqui é pro. Essa aqui é pro, cara. Ela é bem mais cara. Mas tem isso que eu ia falar. Essa devia ser mais barata. Essa aqui é mais barata. Pra alguns tipos de aplicação que não, tipo, flash, eu preciso dessa aqui. Esse nosso... Esse upload de microfone. É, radinho. Que ele pega muito, tipo, exige muito. Precisa dessa aqui também. E agora, um brinquedinho da Bia, um radinho. Um mouse e bluetooth. Um mouse e bluetooth. Isso aqui. É mais suficiente, é mais barato. Gosto muito dessa pilha. Quanto custa? Cara, isso aqui deve estar... Eu comprei agora, né? Aham. Eu acho que eu paguei 180 reais em quatro. Tá. Dessa aqui. Não é barato. Pra usar mil vezes? Mil vezes. É barato sim. Pensa, se você for comprar outra. A gente precisa muito de pilha aqui em casa. Usa muito. E eu vou ficar comprando pilha. É. Não é, né? Tipo assim... É mais sustentável. É mais sustentável. Pilha recarregável. Legal. E é isso. Muito bem. Meu próximo favorito é um favorito de beleza. Pra... Contrastar com a pilha. É, pra ser menos aleatório. Pra ser mais próximo do que vocês estavam habituados a ver nesse canal. Meu favorito deste mês é um batom, gente. Esse batom aqui, que é o que eu estou usando hoje. Que é o batom da Laura Mercier. Essa cor chama Alarose. E quem me segue no Instagram, arroba chata de galocha, já viu eu mostrando esse batom várias vezes. Porque eu estou usando muito esse batom. Porque a textura é uma delícia e a cor é linda. Ele tem cheiro, deixa eu ver. Olha. Cheirinho gostoso. Bem fraquinho, assim. É, batom com cheiro, em geral, fica enjoativo, né? Quando é suave, tudo bem. Eu nunca tinha sentido o cheiro dele. Mas o que me faz gostar desse batom? Duas coisas. Primeiro é a cor, que é muito da cor que eu gosto de batom. É esse rosa, sei lá, mais natural, né? Não é um rosa pink, não é um rosa com muito branca. É um rosa que eu acho que é mais natural, mas ao mesmo tempo ele traz um pouco de cor. E a textura. A textura dele é muito gostosa. Ele é um batom que, mesmo sendo hidratante, você sente ele hidratando a boca. Não é um batom que tem uma textura seca. Ele é um batom que... E tem essa embalagem legal que tem um imã. Não, na hora que você peixe, eu falei, você tá zoando que esse negócio é um imã, velho. Pera. Ó. Tudo que tem imã, cara, já ganha ponto comigo. É sério. Não, velho. Tem imã. Show. Bom, e além do imã, ele tem uma textura muito... Ele é muito gostosa. Ele é muito confortável de usar. Vocês sabem que eu prefiro batom bala do que batom líquido. E esse daqui tá sendo o meu favorito dos últimos tempos. Tô usando muito, quase todo dia. Fica a dica da Laura Mercier. Chama a La Rose. Bom, e agora eu quero saber qual é o favorito do mês da Carla. Carla, conta pra gente o que você tem usado nesse mês. Oi, oi. Eu também tô com muita saudade de gravar favoritos. De aparecer aqui nesse vídeo, que é super divertido. Que eu adoro. Então, hoje eu vim matar um pouquinho da saudade. Mostrando um produto que eu tenho usado muito. E que é um produto daqueles que eu sei que vocês adoram. Porque é maquiagem baratinha. Ponto pra Carla. Um dos meus produtos favoritos desse mês é a paleta Madame Lua, da Playboy. Juro que não é uma collab esse nome. E essa paleta, quando ela foi lançada, foi tipo um frisson, assim. Todo mundo ficou apaixonado por ela. Porque ela tem uma qualidade absurda, assim. Desde a embalagem até os produtos. Ela é uma paleta que tem vários tons diferentes. Tem uns tons mais cintilantes, outros mate. E todos eles são muito lindos. Eu fiz um breve swatch aqui de alguns tons pra vocês verem. E é a paleta que eu tenho usado quando eu quero me maquiar, assim. É claro que, né, eu faço pouquíssima maquiagem nesse período, por motivos óbvios. Mas tem dia que eu realmente sinto falta de me arrumar um pouquinho. E isso tem me ajudado um pouco também a ficar um pouco mais tranquila. Menos ansiosa. Nos dias que eu me arrumo, eu me sinto um pouco mais bem disposta. Então, quando eu quero fazer uma maquiagem, passar uma maquiagem, eu tô usando essa paleta. Hoje eu tô usando ela, inclusive. Eu tô usando os dois tons de rosa e um pouquinho desse vermelho aqui também. E ela dá um efeito muito bonito, porque ela esfuma maravilhosamente bem. Os cintilantes delas são lindos. Apesar de eu não usar muito eles, eles também deixam um efeito maravilhoso no olho. E, assim, essa paleta, se eu não me engano, ela foi R$59,00. Porque a Playboy é uma marca baratinha, né? Ela lembra muitas paletas da Colourpop, por causa, né, do tipo da sombra, do formato da sombra. E, além disso, ela é de imã. Então, você consegue movimentar essas sombras. Você consegue montar a paleta de acordo, da maneira como você quiser. Porque ela é de imã, então ela consegue, você consegue tirar as sombrinhas. Eu acho que ela super se encaixa nas melhores compras de maquiagem que eu já fiz. Assim, das coisas baratinhas que eu já comprei. Talvez ela seja, tipo, top 5 das melhores, sabe? Ela é realmente muito boa. Eu tenho certeza que eu vou usar pra caramba. Gente, essa paleta da Carla, eu achei ela muito parecida com uma que eu tenho da Colourpop. Bem coloridona. E eu achei muito legal isso, porque essa, né, gente, é muito mais barata. E é linda as cores dela. A Carla tá sempre usando uma sombra diferente. Eu amei essa make rosa que ela fez. E fiquei bastante curiosa. Se a gente estivesse no estúdio, eu ia estar como? Dedando todas as cores, né, gente? Saudades do estúdio. Muito bem. Qual é o seu próximo favorito? Atire a pedra. O primeiro fotógrafo. Ou, sei lá, galera que trabalha no visual que nunca tomou um. O barulho dessa cadeira. Energético. Ai, meu Deus. E eu sou viciado nesse energético. Nesse aqui em específico. Por quê? Esse aqui, eu não tomo refrigerante. É. Não tomo refrigerante e tal. E aí, cara, eu deixo de tomar café de 3 em 3 dias. É pra, tipo assim, você sabe que meu consumo desse energético é um consumo consciente. De 3 em 3 dias, eu tomo uma latinha, você sabe. Não? Eu gosto, cara. Ah, ele gosta, gente. Não, desde que a gente começou a namorar, ele tinha uma coisa com energético. Mudou. Mudou. Suas preferências mudaram. Mudaram. Era Red Bull. Mas agora é esse aqui, ó. Por quê? O gosto desse aqui. Ele é gostoso. Não é aquele gosto energético adicional, sacou? É. De taurina. Mas tem um pouquinho. Tem. Mas é pessoal. Mas ele tem Guaraná. Ah, é por isso. Aí, cara, ele é gostosinho, entendeu? Eu sei. Aí tem umas vitaminas. Aí, tipo assim, é o meu reflito aí, cara. Seu prazerzinho. É o meu prazer. Não precisa se justificar, Leonardo. Tudo bem. É o meu, minha droguinha. É o seu vício. É o meu vício. E esse é sem açúcar. Esse é sem açúcar. É gostoso. Tipo assim, fico bem. Fico feliz. Fico feliz. É isso aí. Fico energizado. E, né? Bom, eu também tenho uma bebida pra compartilhar. E sabe o que é mais engraçado? Quando a gente viajou uma vez, você olhou pra geladeira lá na Grinca e falou assim, ó, tem Monster aqui também. Você achou que era tipo uma marca nacional, né? Ah, sei lá. Isso aqui é tipo concorrente da Red Bull. É, é que eu nunca tinha visto. Eu conheci com você comprando em casa. Aí a gente tava, sei lá, onde foi? Portugal, né? Não. Estados Unidos. Uma viagem X pros Estados Unidos. É? Comprei também. Eu falei, olha aqui, tem altas diferentes e tal. É, aí ele fica louco, experimenta tudo. Mas gosto mesmo desse branquinho, né? Desse branquinho. Bom, então como eu tava dizendo, eu também vou compartilhar uma bebida com vocês bem diferente, que é o leite de amêndoas. Esse é o leite de amêndoas que eu tenho tomado ultimamente. A marca chama Vida Veg. É, e essa marca é muito gostosa, assim. E vocês sabem que eu, toda vez que eu vejo um... Eu ia falar iogurte, né? Eu vou tipo um leite de amêndoas diferente, eu testo. Já tive a fase de fazer em casa, aí desanimei. Porque agora eu encontrei esse e ele é delicioso, então... Ele é bom mesmo. Nossa. Bom, eu acho muito gostoso. É, eu acho ele bem diferente de outros leites, porque a textura dele não é nem tão grossa, porque tem uns que são muito grossos, eu acho esquisito. Parece que tem muita coisa pra ficar grosso, porque, né, não tem porquê isso ser grosso. E também não é tão rala. E ele tem um sabor muito gostoso, sabe? É um, sei lá, gente, é uma mágica que eles fazem que fica incrível. É, outra coisa que eu gosto, ele não tem adição de açúcar. Porque tem vários leites de amêndoas que são muito gostosos. Inclusive, já falei pra vocês de alguns, assim, que eu fui provando. Tem um que, toda vez que alguém compra, me marca, que é o Almond Breeze de baunilha. De baunilha. Que é uma delícia, mas ele tem açúcar, né? Então, aí fica mais fácil. Esse não tem, e eu gosto muito do sabor dele. Eu nunca tomo leite de amêndoas puro, né? Mas ele é adoçado de alguma forma ou não? Eu acho que ele deve ter, quer ver? Vamos ver. Ele tem stevia. Ele tem stevia. E eu acho que, tipo assim, ele é vegano, tá vendo? Ah, ele tem um certificado vegano. Um certificado vegano. Porque eu tomo o iogurte deles, daquele, o iogurte Vida Veg, né? De coco, que eu adoro. E é vegano. É, eu adoro esse iogurte, porque, por sinal, é bem difícil de achar, né? E quando acha também, é tipo um monstro. Ah, come Vida Veg pra mim. Enfim. Mas é muito gostoso. Então, fica a dica pra quem gosta de substituir leite, pra quem é intolerante. Sempre me perguntam se eu sou intolerante. Eu nunca fiz teste, mas, principalmente agora na quarentena, eu voltei a tomar muito leite de vaca no início. E, gente, faz muita diferença em duas coisas pra mim. Primeiro, na minha rinite, tem um estudo, né? Que fala da produção de muca, etc. E eu vejo muita diferença de ficar, sabe, fungando e tal. Eu sou muito alérgica. E outra, que é o inchaço. Eu fico muito inchada quando eu tomo leite. E eu tava tomando muito, porque eu amo leite de vaca. Sou alucinada. E, né, a gente acaba tomando mais, porque a gente gosta e tal. Mas, voltei pro Vida Veg, porque eu me sinto muito melhor, sabe? Parece que funciona melhor pro meu corpo, me faz bem. É, como qualquer leite vegetal, ele é super caro. Não é dos mais caros que tem no supermercado que eu faço compras, mas não é dos mais baratos também. Mas é muito gostoso. Gosto muito desse aqui. Eles têm outros, eu acho que outras castanhas também. Tem. Né? Mas o de amêndoas é o que eu acho mais gostoso. Muito bem! Esses foram os nossos favoritos do mês. E, como sempre, a gente quer convidar vocês a contarem aqui embaixo qual foi o seu favorito do mês. O que você mais usou nesse último mês? O que você, sabe, usou e gostou e quer compartilhar? E acho que todo mundo merece conhecer, porque é incrível. Me conta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado também, que dessa vez tivemos participação de Carla e Tutu. E eu sei que vocês estão com saudade delas. E eu também. Espero que em breve a gente possa voltar a gravar juntas. Mas me conta o que vocês acharam dessa ideia de trazê-las aqui, mesmo que por conta da tecnologia e da edição, pra participarem do vídeo com a gente. Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Beijo.